Meu nome é Natália Verutz, que eu sou chefe nutricionista e depois de um período de gestação e aleitamento, voltei com as receitas com um bolo sem glúten maravilhoso à base de amêndoas. Então vamos aos ingredientes, uma xícara de chá de mel em forma líquida, seis ovos caipiras e três xícaras de chá de amêndoas sem casca e o processo é este. Aqui estão as três xícaras de chá de amêndoas da receita, então agora para tirar a casca a gente vai colocar em água, deixar ferver até a casca começar a se desprender. Então a gente tampa e deixa ferver. Quando a casca começar a se desprender, aí a gente vai deixar esfriar um pouquinho e vai tirar a casca de cada amêndoa, vamos tostar e daí a gente vai utilizar na receita. A amêndoa ficou 15 minutos em água fervente e agora é só tirar as cascas. Depois de tirar as cascas, como a gente aprendeu, você coloca no forno só para secar as amêndoas mais ou menos por uns 10 minutos e vamos bater tudo no processador. A gente bate por alguns minutos até se tornar essa farinha aqui de amêndoa que a gente está vendo, que vai ser a base do nosso bolo. E agora a gente vai incorporar aos poucos o mel e os seis ovos. Já incorporou bem todos os ingredientes, agora é só levar a forno montada. E a amêndoa, ela é riquíssima em cálcio. O ovo é um alimento extremamente nutritivo, agora toma cuidado, você não pode provar esse bolo cru, tá? Pelo risco de contaminação de salmonela por causa do ovo cru. Agora a gente vai levar ao forno por 180 graus. Esse bolo leva, dependendo do forno, até uma hora. Então você tem que ficar de olho, tá? Porque depende do forno, mas no mínimo 45 minutos. E aí vocês vão ver depois que delícia que vai ficar. O bolo ficou 45 minutos do forno e está prontinho. É só enfiar um palito, ele vai sair seco e você vai saber que o bolo está pronto. Ele fica com essa cor douradinha por causa do mel. Agora é fácil desenformar porque a forma está à vontade. E agora é só você comer com uma calda de frutas vermelhas ou cobrir com uma cobertura da sua preferência. do vermelhas ou ты? Eu aguento de frutas vermelhas ou coberturas ou cobertura do mal. cleaned signatures e agir sua roubётся e desejar e clima de frutas vermelhas ou cobertura vai para completas vermelhas ou coberturas. E agora é só você movilhas ou cobertura da sua Letra &ct. A parte de frutas vermelhas ou começa a rebe mais o fruta de marmão de ref colocações